Música Professores e gestores de saúde da região apresentaram a história, os avanços e os desafios do Sistema Único de Saúde, o SUS. O sistema de saúde é tão grande, muitas vezes nós somos usuários e não sabemos disso, né? A vigilância sanitária, por exemplo, que fiscaliza os restaurantes e lanchonetes do nosso país, compõe o Sistema Único de Saúde. Um outro ponto também importante é que muitas vezes quando a gente fala sobre o sistema de saúde, a gente vê aquelas imagens que saem na televisão, sobre fila nos hospitais, mas nós temos muitos avanços, né? Hoje a gente tem um programa, o nosso PNI, que é o programa de imunização, é o maior do mundo, né? Assim como também grande parte dos transplantes e grande parte do tratamento de câncer, por exemplo, que são tratamentos caríssimos, são feitos dentro do Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito pouco falado. Então é muito importante a gente debater também para encontrar esses pontos. Há muito por avançar, né? Mas também já avançamos um bocado e são esses pontos que a gente precisa debater também um pouco mais. Nós, santaristas, que defendemos o SUS, que lutamos tanto para que esse sistema fosse construído com unhas e dentes, Então a gente não vai deixar que, de forma alguma, algum ministro que porventura apareça ou eventualmente apareça, queira desmontar esse Sistema Único de Saúde que foi tão longamente conquistado pelo governo brasileiro. Os editais de pesquisa voltados para esse sistema também foram debatidos durante o colóquio. Foi investido um volume muito grande de recursos, né? Esse recurso chega a cerca de 219 milhões. Então, muitos projetos têm sido desenvolvidos em todo o Brasil e a gente acha que tem sido satisfatório o lançamento e o desempenho desses editais. O primeiro colóquio Saúde em Debate foi promovido pela Comissão das Residências Multiprofissionais em Saúde e pelo Núcleo de Telesaúde da Univasf, que realiza capacitações para o uso das tecnologias de informação e comunicação aplicadas à saúde. O evento faz parte das comemorações dos 10 anos da residência multiprofissional da Universidade. O objetivo desse colóquio é trazer para a comunidade acadêmica as discussões que envolvem o Sistema Único de Saúde. O que a gente tem de novo? Quais são as dificuldades? Quais são as possibilidades de desenvolvimento da inserção dos residentes nesse novo campo, grande campo que está se abrindo com o SUS? Segundo a coordenadora, atualmente há 50 residentes nos programas de saúde da Univasf. Uma delas é Nádia, que faz residência em saúde da família e participou do colóquio. Essa discussão vai promover um maior enriquecimento acerca dessas questões do SUS, como está a situação atual, como a gente pretende evoluir, de maneira geral tentar promover mudanças relacionadas à própria assistência que nós, profissionais, desenvolvemos para melhorar o SUS, em que a gente pode estar contribuindo para mudar a forma como está sendo desenvolvido e realizada a assistência aos pacientes no SUS. O que é o SUS? O que é o SUS? Legenda por Sônia Ruberti